Rapaziada que eu mesmo me citava hein Vou cantar outra, mais um Hoje o clima esquento, calor de 40 graus A novinha tão dançando, dançando de fio dental Vou pegar o protetor, vou passar no seu pupo A massagem é toda sua, vou passar no seu pupo As amigas observando, querendo massagem É só deitar na cama que começa a sacanagem Se ela vaporar, ela fica mais suave Então bota na frente, as amigas podem bater Vem, vem novinha, rebolando com vontade Você é experiente, vem com o bonde, vem com a gente Dá um link aí rapaziada, me segue aí no meu canal Um forte abraço pra vocês aí